E aí Já que eu vou secundir Fumando a canção Fui, tá, hein, rapaz Fui lá Fiz esse negócio, cara E já tô aqui, meu amor Quase tá achando que alguém passa um pé no mundo Fui, meu amor Fui, meu amor Esse ar É aqui Traga só Traga só O que que é isso Que nem existe mais Você quer vestir virtual? Isso daqui 100 anos, minha filha Isso daqui vai custar 1 milhão de reais Gente, o que eu vou fazer com você? Furei o roi do caramba E ainda voltei 100 reais Pra ele ainda, filha Meu Deus do céu, cara Com esses rois que você vai afundar, rapaz Você vai me levar aqui, calma Quem é que troca um notebook Tem um negócio desse Ih, isso que fala pra mim, nem existe mais Coitado, fica com dó dele também Mas eu não volto atrás não, filha E eu tô ouvindo chorando aí Por que eu não volto atrás não, tá doido? Por favor, alguém me ajuda Por favor, alguém me ajuda Por favor, alguém me ajuda Eu não aguento os transmis desse homem Eu não aguento os transmis desse homem